Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, vila! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! No swing, no swing, no swing, no swing! No swing, no swing, no swing, no swing! No swing, no swing, no swing, no swing! O ano inteiro sou festeiro, sou feliz Eu sou da vida, batizado como guerreiro Gelo, protetor, salvo, padroeiro A voz do morro, mete o samba na raiz O ano inteiro sou festeiro, sou feliz Seguindo em frente Caramba, dia a dia É garantido e caprichoso emocionar A explosão de bolho, show de alegria Réguas de cheiro, oferendas ao mar Triunfei, anarriei no ar, vai a brinquei E foi tão lindo, herdei na taça, festejei Renasci na saudade a nossa emoção Vou respeitando a diversidade É boa, é boa, é boa O queimou o fogo e o fogo, minha fila é Isabel Nessa festa eu levo fé, sou reteiro de noel No tambor da suingueira, toda a luz do meu axé É boa, é boa, é boa O queimou o fogo e o fogo, minha fila é Isabel Nessa festa eu levo fé, sou reteiro de noel No tambor da suingueira, toda a luz do meu axé É boa, é boa Viver, 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 viver e sentir prazer Eu quero amar, viver a graça e dar do amor Pelo sagrado e o profano e sinfonia Caí dentro da folia, pois eu falo que ensinou O mundo canta forte, canta alto Pelas ruas do cortejo, a luz do que não vai cruzar Pedi a prazer e sem abraço Eu vou se esperar, renovando a esperança Eu sou da vila, batizado no terreiro Fé no protetor, salve o patrureiro Após o povo, traz o samba na raiz O ano inteiro, sou pesteiro e sou feliz Eu sou da vila, batizado no terreiro Fé no protetor, salve o patrureiro Após o povo, traz o samba na raiz O ano inteiro, sou pesteiro e sou feliz Seguindo em frente, encarando o dia a dia É garantido e caprichoso e emocionado A explosão de bolo, show de alegria É guai de cheiro, oferendas ao mar Triunfei, triunfei Anariei no Agaia, brindei E foi tão lindo, erguei na taça, beijei Renasce na saudade a nossa emoção Correspeitando a diversidade Veja, 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 veja Feliz ano, o queimou do povo e dor Minha fila Isabel, nessa festa eu levo fé Sou retero de noel, no tambor da suiqueira Toda a luz do meu axé E porré, e porré O queimou do povo e dor, minha fila Isabel Nessa festa eu levo fé Sou retero de noel, no tambor da suiqueira Toda a luz do meu axé E porré, e porré